Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde basicamente eu comento que teve de mais relevante durante a semana. A semana foi bem agitada, especialmente quando chegou ali da metade para o final. Certo, bastante coisa para comentar hoje e no final a gente termina com os podcasts. Eu começo, como sempre, com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, o modo em geral é indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, mais robótico do que isso não fica. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre, nós temos os links para as matérias aqui, para quem quiser aprofundar um pouco mais os assuntos que eu abordo aqui e os links para os podcasts no final também. A gente começa falando do PC, o Personal Consumption Expenditure, o NUC, a medida de inflação preferida pelo FED, que veio ali alinhado com o esperado, um delta abaixo do esperado quando eu olho o anual, tanto para o PC quanto para o Core PC, ou seja, quanto para o núcleo, tirando as partes mais voláteis. Então, basicamente, a continuidade da entrega de dados, informações, evidências empíricas que suportam a queda de juros, talvez com maior agressividade nos Estados Unidos. O desemprego aqui no Brasil caindo para 6,8%. A marca recorde para o mês de julho, em toda a série histórica, está fechando o trimestre, que fecha em julho, não, o segundo trimestre. A gente tem um mercado de trabalho no Brasil bem... Como é que eu vou dizer? Não apertado, mas um mercado bem robusto, funcionando bem de forma bem apertada. Acho que tight seria a melhor descrição. Mas não chega a ser algo que eu veja como problemático para pressionar a inflação. A gente vai ver pelos números do IPCA, que deveriam estar na ordem contrária aqui, deveria ter colocado na ordem contrária porque saíram antes. Mas, basicamente, o IPCA 15 veio abaixo do esperado e o IPCA e o IPCA que a gente viu da última vez veio com pressões causadas por fatores exógenos, que não os vinculados especificamente com questões como mercado de trabalho. A gente teve lá elevação causada pelo preço de gasolina, de combustível, que veio por causa da elevação do petróleo e o dólar. Preço de passagem aérea também. Queirozina de aviação, que é derivado do petróleo, que teve um aumento forte da Petrobras, uma sequência de aumentos pela Petrobras. E também o dólar. E, além disso, a gente tinha... Desculpa. A gente tinha um pedaço ali, que era da tarifa de energia elétrica, que também, novamente, não tem propriamente relação com o desemprego mais baixo. Tem, justamente, muito mais relação com a questão de seca no norte do Brasil, a necessidade ali de começar a pensar em operações com termoelétricas, escassez de recursos hídricos e por aí vai. Então, não vejo esse desemprego aqui causando... Vejo estimulando a robustez da economia contínua, mas não vejo isso aqui, nesse momento, causando pressão inflacionária. Então, não vejo como algo que estimule o Banco Central do Brasil a subir os juros. Continuo vendo aí uma dinâmica que não mostra necessidade de subida de juros para controle da inflação. O Lula indicando o Galípolo para novo presidente do Banco Central, o que dá uma sensação de continuidade na política monetária brasileira. E isso aí é basicamente mais importante. As decisões da política monetária deveriam ser tomadas com base em avaliação técnica. O Galípolo parece estar fazendo isso em conjunto com os outros oito membros do Copom até agora. Diga-se de passagem, eles têm feito todo um esforço para agir de forma unitária, de forma homogênea, para justamente tirar a ideia de que os indicados do Bolsonaro pensam uma coisa, os indicados do Lula tiram outra, porque é importante para a condução da política monetária justamente um nível de consenso entre os participantes para justamente não gerar dúvida e não virar uma disputa política ali dentro e que simplesmente apague a relevância técnica que o órgão tem. Então vejo como positiva a decisão de indicar o Galípolo. Agora a gente vai ver justamente como ele se comporta daqui para frente, mas só entra efetivamente como presidente do Banco Central no ano que vem. E vale lembrar, ele deve passar pela Sabatina agora, setembro ou outubro, e vale lembrar que no Copom lá ele é um voto de nove, então não é como se a ideia que dão do presidente do Banco Central, você que define a taxa de juros, não faz sentido. Certo, a gente tem ali, terão mais pessoas indicadas pelo Lula e a gente tem justamente o voto composto ali no Copom por nove membros, não é propriamente decidido pelo presidente do Banco Central. Isso daí é uma parte importante de entender. A parte que eu coloco aqui na matéria, que chama a atenção, é o Lula, e aí eu abro aspas aqui para a citação do Lula, se Galípolo disser que precisa aumentar os juros, ótimo, aumente e fecha aspas. É diferente a reação que ele tem com a ideia de aumentar juros, talvez porque ele realmente imagine que não vai acontecer, mas é diferente a reação que ele tem com a possibilidade de aumento de juros pelo Galípolo e pelo Campos Neto. É uma coisa engraçada de ver o nível de hipocrisia que vem nessa hora, que sobe à tona nesse tipo de momento. E aí a gente finaliza aqui essa parte geral com o IPCA 15, está desacelerando para 0,19, não só desacelerando quando eu falo ano contra ano, nos últimos 12 meses, como também desacelerando, como também vindo abaixo das expectativas, abaixo das projeções. Não, projeção quer dizer muita coisa, mas assim, a questão é que surpreende o mercado de forma positiva, certo, abaixo do que era esperado. De modo que, volto a reforçar, é mais um indicativo que a gente tem de que não teria necessidade alguma, ou faria sentido mesmo, nem que não teria necessidade, que não faria sentido o aumento de juros, continuo achando que não temos nenhum tipo de motivação, sempre é uma possibilidade, porque a decisão é tomada pelos nove membros do Banco Central e ponto. Mas não vejo qualquer necessidade, indicativo ou estímulo para ter aumento de juros na próxima reunião do Copom. Passando aos ativos que não estão no portfólio, Alupar com um movimento bem relevante, uma vitória de cinco empreendimentos no Peru de transmissão, compondo um investimento total de 400 milhões de dólares, relevante, 2,2 bilhões de reais aproximadamente, isso daí gerando, deve gerar até 2029 uma RAP anual, uma receita anual permitida de aproximadamente 60 milhões de dólares, o que coloca essa vitória da operação como representante de 60%, 61% para ser mais exato, do total que eles têm ali de exposição à América Latina a partir de agora. Então, ela de fato fez um aumento agressivo na exposição à América Latina, não tem interesse no ativo, como explicado na primeira análise que tem no canal, por questões como o nível de jurisdição aos quais eles se expõem. Eu vejo como desnecessário você ter que lidar com 350 mil jurisdições diferentes, certo? Você vai fazer transmissão aqui no Brasil é uma coisa, no Peru outra coisa, Chile é outra coisa, nem sei se eles estão no Chile, mas Colômbia, Bolívia e por aí vai. Eles estão em mais de um país, não é só o Peru, de modo que eu acho que isso aí gera ali uma dificuldade de lidar, embrólio não é positivo e eles têm em geral dificuldade. Muitas vezes eles alcançam esse tipo de projeto, justamente por escolherem projetos ali que não são suaves de fazer. E aí, na primeira análise que foi feita aqui no canal, justamente a gente viu ali a dificuldade deles com vários projetos que eles tinham em carteira. Sempre bom reavaliar, mas acho assim que, de qualquer forma, a vitória deles aqui é bem relevante. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem o CAD aprovando a compra de controle do TalkStock pela Mobili sem restrições, o que é bem positivo, dá mais uma raquetada na família fundadora do TalkStock que está tentando impedir esse movimento. E que não acho que tem qualquer tipo de lag to stand, que tem qualquer tipo de capacidade aqui de impedir o movimento de compra do TalkStock, certo? Eles podem não participar e ficar lá de fora com minoritários, mas acho que não conseguem nem mais ou menos incomodar a transação. De modo que, como explicado na análise do segundo trimestre, de 2024 que está no canal, eu vejo a transação como muito positiva, deve ajudar bastante a Mobili, a TalkStock a se consertar por dentro, certo? E aí ter uma relação ali simbiótica com a Mobili, onde a Mobili basicamente consegue a escala que ela precisava para ver aquele ajuste todo que ela fez dentro da operação de forma inorgânica, entrando para dentro através justamente da agregação, da operação do TalkStock através de um M&A, de uma aquisição. Passando ao próximo, a gente tem a Multia, não sendo parceria exclusiva de distribuição dos produtos da Precor aqui no Brasil, Precor, basicamente uma operação de aparelho de equipamento de academia, tanto para academia comercial quanto para aparelho em casa, mas a parte de academia comercial ali, eu dei uma olhada no site bem positiva, está bem casada com o que a gente tem de melhores tipos de equipamento aqui no Brasil, então de qualidade mesmo, o equipamento americano dos Estados Unidos. E eu vejo isso aí como bem positivo, a gente pode ter um espaço aqui para expansão, é mais uma corda de parceria, ela tinha quatro quando da análise do segundo trimestre de 2024, em andamento praticamente assinado, a gente deve ter mais três, um deles com relação à moto de combustão, de combustão, se não me engano, mas explicado na análise do segundo trimestre, mas a gente tinha quatro para divulgar, a gente deve ter mais três além desse, vejo como positivo a continuidade de trabalho da Multis aqui, acaba gerando aí mais espaço para aumentar, para ampliar a coleção aqui no Brasil. E Guatemi, entrando com a ação de despejo contra americanos, o que não é propriamente, estamos falando ali de 2,8, 3 milhões de reais de aluguel atrasado, não é provavelmente algo que movam montanhas, especialmente com a gente recebendo, com inadimplência negativa, recebendo atrasado de outras operações, então não é nada que chame muita atenção aqui dentro de valor, mas pode liberar um espaço de loja relevante, que para o Guatemi é estratégico e positivo, e americanos, mais uma vez, com um revés aí tomando na cabeça consistentemente. Penúltima, que a gente tem a log, vendendo fatia no galpão, ainda em construção em São Bernardo, 55% do galpão por 250 milhões de reais, aqui o que chama atenção é que o galpão ainda está em construção, então isso aqui mostra para mim, na verdade não vendeu, vendeu, ela acenou um MOU, um Memorandum of Understanding, basicamente um acordo entre as partes, dizendo que olha, tudo dando certo, tudo mais constante, a gente tem interesse em pegar isso aqui. Isso aqui chama atenção basicamente porque vendendo o galpão ainda em construção, começa a ir cada vez mais naquela direção que foi citada na análise, foi citada na última venda de imóvel, de que a log parece estar funcionando nessa parte de venda de galpões menos como reciclagem de ativo e muito mais como de fato começando a desenvolver o trabalho como desenvolvedora de galpões para terceiros. Então acho que isso aqui é bem positivo, abre uma vertente bem grande de atuação da operação, onde ela pode justamente, além de ser administradora dos galpões que ela constrói com as melhores práticas do mercado, que a gente é líder ali, além de ser administradora daqueles galpões que ela constrói e gerenciar aquela parte de administração, a gente ter justamente uma parte separada onde a gente trabalha justamente com desenvolvimento, que abre um espaço para correr violentamente pela demanda agressiva cada vez maior que a gente tem por espaços como esse para logística, especialmente os racionalizados de forma modular, que é como a log opera. E aí para fechar aqui a gente tem obviamente a Azul, certo? E aí eu botei aqui a matéria pelo valor, com o CEO dizendo que Chapter 11, a recuperação judicial lá nos Estados Unidos, não é o plano e nunca foi o plano da Azul. E aí a gente tem justamente todo o desenvolvimento durante os últimos dois dias, sabe o que aconteceu com relação a isso? Basicamente, foi bem explicado na abertura de mercado hoje de manhã já, mas basicamente a gente teve o vazamento por uma fonte de uma informação que diz a fonte que foi cogitada numa reunião, que é basicamente que foi comentado ali, eles estão tentando melhorar a estrutura de capital, então estão tentando ver como é que fazem ali com a dívida para ficar numa situação melhor, o que é natural, a gente viu em várias operações acontecerem. Toda vez que se fala em reestruturação de dívida, o pessoal fala em falência, não faz nenhum sentido, a gente viu isso acontecer com o Banco, Grupo Caso Bahia, também é a mesma coisa, ai meu Deus do céu, vai quebrar, o que houve foi uma reestruturação de dívida que rendeu, viu lentamente, positivamente para a Casa do Bahia. Aqui a gente tem um processo que não dá ainda para saber como é que é por dentro, porque pouca informação, mas que parece ser justamente a tentativa de aproveitar esse momento de maior pressão por vários fatores que estão descritos no segundo trimestre de 2004, na análise que está no canal, dólar, Rio Grande do Sul e por aí vai, e aproveitar aquele momento ali justamente para poder reestruturar, ajustar a alavancagem, o endividamento, a estrutura da dívida para que a coisa fique ainda mais alinhada, possibilitando um caminho para lucratividade, para melhor rendimento de uma forma ainda mais tranquila. E aí quando se fala ali da situação, deve ter sido citado na reunião, ah, olha, como última opção, lá caso de fato nada funcione, tudo dê errado, dado que a gente tem 350 mil opções, inclusive fundo de auxílio do governo, alavancagem em cima da parte de carga aqui da Azul, BNDES com auxílio por causa da Embraer, por aí vai, se tudo isso, lá devem ter comentado, ah, olha, em último caso existe a possibilidade de talvez estrategicamente usar o Chapter 11, alguma coisa assim, para pressionar credor, alguma coisa assim, isso dito, a galera do mercado focou pura e simplesmente em comentaram as palavras Chapter 11, comentaram recuperação judicial, e aí foi o bafafá do mundo, e aí vem um monte de gente que como na época do Grupo As Bahia consegue dizer com certeza vai falir, foi assim no caso do Bahia que com certeza ia falir, foi assim com a Ambipar, que com certeza vai falir, que a dívida da Ambipar é impagável, que a dívida da Casa do Bahia é impagável, e é sempre o mesmo blá blá blá, a mesma ladainha, de qualquer forma não vejo motivo para o desespero todo, pela falta de informação do que foi dito na reunião, do que foi conversado na reunião, a gente simplesmente não tem essa informação, é importante levar em consideração, porque é sempre existente a possibilidade de a gestão tomar a decisão de simplesmente declarar a recuperação judicial, a Eternite, que a gente avaliou aqui, declarou uma recuperação judicial prévia, basicamente não precisava da recuperação judicial, mas viram aquilo ali como uma arma para usar contra os credores, e acabaram usando, certo? O judiciário simplesmente deixou passar, então assim, sempre existe a possibilidade, mas dado os dados que a gente tem, a evidência empírica que a gente tem, que a gente vê claramente nas análises, o alongamento da dívida e por aí vai, não vejo qualquer racional que empurre a operação a fazer uma recuperação judicial, ou que estimule, ou que justifique uma recuperação judicial, certo? Então assim, continuo bem tranquilo com a operação, mesmo que seja o caso, se você olha os dados da operação, você vê ali um caminho tranquilo para o retorno, a qualidade operacional é o que tem sido feito constantemente, então assim, acho que existe aí a vontade de melhorar a estrutura de capital para poder chegar nesse caminho mais rápido, eu vejo isso como positivo, mas volto a reforçar, quando eu falei isso da Grupo Caso Bahia, que eu vi isso como positivo, também foi um desespero, ai, recuperação extrajudicial, e blá blá blá, antes disso estavam falando que era um RJ, com certeza vai falir, blá blá blá, então eu vejo o mesmo movimento de desespero, de gente que não tem espinha dorsal, não consegue se manter ereta, e fica, qualquer coisa é o pânico final do mundo e por aí vai, então continuo tranquilo, a gente teve dois aumentos de posição nessa semana, que eu vou comentar no domingo, no Movimentos da Semana, já tem comentário atrás de comentário no canal, mas de qualquer forma, tese que segue o que a gente teve, se parar para pensar racionalmente, só para dizer, ai, como é que você pode não estar tranquilo, como é que você pode não estar preocupado, como é que você pode dizer zero preocupado, como é que você não muda de opinião, se você parar para pensar o que tem, antes e depois desse problema todo, a única coisa que mudou de um lado para o outro, é que uma fonte falou, que comentaram em uma reunião, que Chapter 11 era uma opção de última instância, foi isso que mudou, certo? Então assim, eu não mudo de opinião com base em alguém que faz, buh, não deveria afetar a tese de investimento, então esse é o motivo pelo qual eu realmente não me estresse com esse tipo de coisa, mas vamos ver como é que se desenvolve, o que eu vejo pelo indicativo dos dados da operação é que, até o momento, zero de racional para ter uma recuperação judicial, a operação se mostra como se mostrava nas outras análises, certo? Mesmo que viessem a usar estrategicamente uma recuperação judicial, a operação é a mesma que tinha antes, certo? De modo que eu não tenho estresse com a sobrevivência da operação, porque eu não tinha antes, e os dados que tem dentro da operação, os dados da operação são os mesmos que eu analisei agora no segundo trimestre, então volto a reforçar, continuo bem tranquilo com a questão da operação, a gente vai com, é importante ter parcimônia, o preço oscila descasado do que a operação entrega especificamente, então é importante sempre ter parcimônia para não entrar com muita sede na questão da composição de posição, mas tivemos aumentos consideráveis, acho que foi 33% e 25% na posição, de modo a justamente aproveitar esse momento de maior desconto no preço, que eu volto a reforçar, não vejo como casando com a evidência empírica que a gente tem no momento. Passando aos podcasts, a gente tem, primeiramente, The Weak and Intelligence da The Economist, com The World Ignores, falando da guerra que o mundo ignora, que é a guerra civil no Sudão, para quem quiser entender o que está acontecendo lá, esse episódio aqui explica basicamente tudo, numa raquetada só, está um pouquinho longo, é uma horinha, mas para quem consegue entender bem inglês, o episódio explica basicamente toda a questão da guerra civil, desde como começou no Sudão, toda a troca de poderes, que foram várias, até o momento que a gente está vivendo atualmente, bem interessante, na sequência a gente tem o All Prime falando sobre os bancos, que faziam parte da estratégia das fraudes da Americanas, basicamente ali tem questões com o Santander, especialmente, de ter, não tem como dizer especificamente isso ainda, mas aparentemente eles trocaram a informação, que eles enviaram, escondendo ali o risco sacado, o quanto foi escondendo, o quanto foi, não tem ainda como afirmar, então digo claramente, vale a pena dar uma ouvida no episódio, do All Prime, porque justamente tem partes ali, que não foram ainda comprovadas, que estão em investigação, mas vamos ver onde é que isso aqui desemboca, o fato é que o Santander mandou, o Santander e outros bancos, mandaram ali a posição do, da dívida para a auditoria, com um certo valor de risco sacado, e depois mandaram um outro documento, corrigindo, tirando essa parte do risco sacado, isso aqui vale a pena dar uma olhada, com relação ao caso da Americanos, e por último aqui o Gastropod, certo, que é um podcast que fala sobre, comida basicamente, sobre a lente de ciência e história, falando sobre, não só historicamente, mas a parte toda de, ciência por trás, e evolução social, sociocultural, de se alimentar de inseto, eu acho uma ideia ótima, sempre tenho um maior interesse, nesse tipo de coisa, e aqui eles falam bem a fundo, num podcast bem longo, falando justamente sobre a questão de, como é que é, socioculturalmente, por que tem estigma, por que não tem, o que a gente tem hoje, de mais avançado, com relação a se alimentar por inseto, quais são os caminhos, que tem de maior clareza, para de fato, isso daí se ser inserido, na nossa sociedade, e eu sempre tive interesse, nesse tipo de coisa, não é o primeiro podcast, que eu coloco aqui, sobre inseto, o nome é, What's the bus on eating bugs, can insects really save the world, gastropode, é o nome do podcast, e por hoje, ficamos por aqui, precisando de mim, eu estou sempre no insta, roubo investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, que quem aprende a pensar, bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã, nas várias e várias análises, fechando o portfólio, amanhã, tudo, setter e espalho, tudo mais constante, a gente deve fechar o portfólio, e aí, a gente já deve ter amanhã, a adição de uma análise, fora do portfólio, que é a Ambipar, que eu devo fechar, daí fechar, fechar mesmo o portfólio, certo, porque ela saiu do portfólio, durante a temporada de balanço, e a gente vai ter, após isso, o início aí, de adição, de novas análises, de ativos, que não estão no portfólio, a gente vai justamente, começar a escolher, e selecionar, a gente deve ter Magazine Luiz, a gente deve selecionar, um número aí, de análises, por final de semana, valeu galera, beijão!